Chegou a sua hora, não tente fugir Você pisou na bola, agora segura aí Vivo escondido atrás da sua posição Diz pra todo mundo que é um cristão Quem não te conhece, quem te conta? Gaveiro bonde, que vai tomar? É, pode acreditar, não, não, isso não é julgamento Pois fazer isso seria perda de tempo Suas atitudes falam por você O que pensa, o que faz e o que tentou fazer Você me traiu quando fiquei do seu lado Por sua causa quase fui desmoralizado Sobre esse meu real sentido de ambição Por causa do dinheiro aqui existe o ladrão O lobo quando quer se veste de cordeiro Pra mentira enganar o mundo inteiro O pariseu, hipócrita, vacilão Deu a maior sorte porque eu sou cristão Peço a Deus pra ter misericórdia de você Pra sua alma no inferno não acontecer Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Você se enganou quando pensava Que todo mundo em suas mentiras acreditava Como a cantada vulgar assediava Nas ruas em casa sempre tinha revistas de mulher nua Pedia emprestado mas não pagava Falava mal do mano quando ele não estava Imagine então o que falou de mim Pra você não importa, a vida é assim Perdi as contas das mancadas que você deu Por causa disso todo mundo diz Lá vai o pariseu Não vai chorar se amanhã algo der errado Nem vai dizer por aí que eu fui o culpado Não há perdão, sem arrependimento Nem só vai susto em novo nascimento Mas se caso continuar nessa bobagem Tô fora você vai sozinho, boa viagem Peço a Deus pra ter misericórdia de você Pra sua alma no inferno não acontecer Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Suas atitudes é que fazem de você um pariseu É lamentável sua falta de dignidade Sua mentira, hipocrisia, desonestidade Não foi pra isso que um dia ele morreu Pra você levar a vida como um fariseu Você nem me escutava, não entende que eu falo Não foram te dados só Estou chamado de otário É, eu sei que você não acredita em mim E muito menos no que Deus manda eu te dizer Não sei onde você quer chegar agindo assim Por sua causa muita coisa deixa de acontecer A sua fé pode te salvar se você crer E muito mais com ela poderá fazer Mas se ela te faltar, tudo acabado É impossível desse jeito vencer o pecado Você não me engana com o seu papo curado Eu conheço um pariseu de longe Quanto mais do meu lado Mas ainda há tempo de você se arrepender Se no inferno não quiser apodrecer Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Mano, tive problemas ou seja tão demais Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Ah, não, 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 ah, ah Mano, tive problemas ou seja tão demais Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Ah, não, 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 ah, ah Mano, tive problemas ou seja tão demais Suas atitudes é que fazem de você um pariseu Vamos!